É mais fácil também. A comunicação vai ser sempre por e-mail. Tem o telefone que, de repente, a gente possa utilizar. Então, tem o telefone do Instituto, mas a gente prefere por e-mail, porque a gente explica melhor. Não sei se você estiver com muita dúvida, não está entendendo por e-mail, mas é porque daí fica tudo documentado, porque a sua dúvida, às vezes, é a dúvida de todo mundo. Então, senão a gente tem que ficar respondendo dez vezes a mesma coisa. Ah, não entendi o logo. Então, a gente já responde e todo mundo sabe. Se for uma coisa específica, lógico que pode ligar. Pode pôr a dúvida nos grupos também. Assim, a gente está respondendo a sua e de todos os outros. Alguém que já passou por isso vai até te orientar. Porque a dúvida de um, às vezes, é a do grupo. Então, é bom que mande por e-mail, porque a gente já tira essas dúvidas. Pronto? Vamos tomar um café? Eu vou ler o nome das pessoas que não aceitaram convite. Espera aí. Contato. Contato. Quem é? O seu já... O seu bom... Não, aquele outro lá. O seu já aceitei. O seu... O seu já está aqui. Ok. Flora de eggs, arroba gmail. Não, tenta de novo no negócio, porque está aqui. O Kiko, os dois estão aqui. O Kiko, os dois estão aqui. Vou pôr. Esses são os que não aceitam. Eu só coloquei no meu celular. Esse é o que não aceitou? Esses aí que estão pendentes. É o meu, ó. Você foi... Você aceitou o convite? Eu não consegui, ó. PT, PT não foi. Não, o problema é que... Falou que tinha que ter um login, é senha. Mar de ar, arroba terra. Recomendo fazer o gmail, porque o povo aqui é exclusivista. Gmail? Pode, se você conseguir receber por lá, não tem problema, não. Por mim, não. MarinaLeão, arroba gmail. Parabéns, Marina. Parabéns. Memória, VivaCine, arroba gmail. Esse não existe ou está com vergonha? Está aqui, vergonha. Parabéns. Parabéns mesmo, gente. Agilidade, eu acho que é o negócio. Vamos lá. É que eles estão aqui os dois dias. É verdade. Vamos dar desculpa, vai. Hoje à noite. Miller, Marcelo, RM, arroba gmail. Sei, está tudo pendente aqui, ó. paula, arroba academia de filmes. O seu está aqui? É bom que coloque tanto o pessoal da produtora, tanto vocês, porque o que acontece? O Grota está aqui. Lacear que vocês não depositaram o dinheiro. A gente mandou, mas aí só aquela pessoa recebeu, não passa o produtor nem para o diretor, fica super chato. Pode ser, não é? Então, é isso que eu vou precisar ver. Acho que não, eu vou reenviar. Vanessa, mas eu pedi que eu vou colocar no meu, Renata. Renata, o outro. Então, mas faz um Gmail, viu? Eu vou começar, mas é porque eu preciso fazer ainda, mas às vezes eu vou dar certo. Tá, eu vou por agora. Me falem de vocês, eu vou por. Vai, Renata. Já vou convidar as pessoas que precisam convidar. Vamos lá, que eu já estou. Chegou? Tchau. 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 O que é isso?